Opa, vamos lá, já de volta, são 11 horas e 41 minutos e eu estou aqui na Copa do Agora, onde acontecem coisas deliciosas. É, exatamente, você de casa que participa sempre com a gente aqui no programa, sempre está ligado no nosso telefone para participar do nosso Agora premiado, né? O telefone aí da nossa promoção é o 3307-3951 ou 3307-3952 e hoje o prêmio do Agora premiado de hoje é esse Vale Almoço para duas pessoas, para você, ó, saborear um peixe delicioso lá no restaurante do Albirante e além de saborear o peixe, cadê, Carlinhos, aqui, né? Além de saborear o prato típico aqui da nossa região amazônica, você também vai apreciar uma paisagem linda, que é o Rio Negro, né? Que fica ali de frente para o Rio Negro, a peixaria do Almirante e, ó, esse Vale Almoço para duas pessoas. Olha o telefone aí, ó, 998. O nosso Agora premiado vale pelo nosso WhatsApp, pelo telefone aqui da TV, 3307-3951 ou 3307-3952. Quando você ligar para cá, não vai dizer alô, alô, viu, gente? Se falar alô, vai perder, viu, Cleiton? Vai perder se falar alô. Tem que falar peixaria do Almirante. É assim que tem que atender. A hora que eu falar alô, você fala peixaria do Almirante, e aí vai ganhar, tem direito a ganhar esse prêmio muito legal, né? É uma dica muito bacana para você levar o namorado, a namorada, o filho, a filha, a mãe, tudo mais. Os amigos, o amigo com a amiga, a amiga com o amigo. Olha, sem tabu, tem que levar qualquer um lá que você pode saborear essas delícias do restaurante do Almirante, tá bom? Ah, e falando sem tabu, a gente está recebendo também uma convidada muito legal, muito especial, que vai falar para a gente de umas informações, de um convite, de uma palestra que realmente está quebrando muitos tabus também, né? Pelo Brasil todo, né? Exato. A gente vai falar no sábado aqui, a gente tem um evento bacana, ali na Ponta Negra, no Classic Hall, e nós vamos falar sobre o universo feminino, principalmente sobre as mulheres acima de 50. Ó, pessoal, deixa eu chegar logo de rápido aqui, de supetão, tele logo aqui. Eu vou conversar aqui com a Juliana Nunes, que é jornalista e uma das palestras... A Juliana... Angelina, Angelina. Eu ainda botei os óculos, né? A Angelina Nunes, que é jornalista e uma das palestrantes, que vai falar justamente que no dia 5 de novembro, aqui no Classic Hall, na Ponta Negra, vai ter essa palestra aqui, como eu falei, né? Uma quebra de tabu, falar algumas coisas sobre mulheres. Explica para a gente sobre esse evento. São três palestras ao todo, né? Nós estamos com três especialistas que vieram do Rio de Janeiro, um personal trainer para falar justamente sobre os exercícios que são permitidos, que são melhores, que são mais adequados, né? Para essa idade. Uma ginecologista que vai falar sobre essa questão hormonal e as mudanças no corpo, que não só hormônio, pele muda, muda tudo, muda até comportamento, enfim, a gente vai falar sobre isso. E também vai ter uma oficina de pompoarismo, na parte da tarde. Então, são palestras, é um encontro para a gente falar sobre o universo feminino, sobre as transformações das mulheres e, é claro, não só as mulheres de 50, as mulheres que estão chegando nos 50, que estão ali pertinho, para já se preocupar com o que vai acontecer. E as mudanças hormonais, elas são... Isso é um fato, não tem jeito. E é claro que modifica muito a coisa, mas tem uma coisa muito prazerosa, que é o momento de você fazer a sua revisão da sua história e você ser protagonista da sua própria vida. Essas mudanças, elas interferem onde, diretamente? As mudanças hormonais interferem, por exemplo, em humor, interferem na pele, que fica mais seca, né? Interferem até nas atividades, você tem um pouco mais de cansaço, mas há formas de você superar isso e de você trabalhar tudo isso. Como é que as pessoas, em outras partes do Brasil, fora, porque aqui é a primeira vez, aqui no Amazonas, né? Exato. Como é que as pessoas, as mulheres, recebem esse tipo de evento? É, a gente tem feito, como nós somos sete jornalistas do Rio de Janeiro, nós temos feito os eventos no Rio de Janeiro e começamos agora a ampliar para fora do Rio de Janeiro. Isso é muito legal, porque a gente tem percebido que as mulheres, elas querem falar, elas querem ser ouvidas e elas querem trocar informações. Porque o que acontece com as mulheres é o seguinte, quando você está na adolescência, você tem uma explosão de hormônios, ok? E todo mundo te diz exatamente o que vai acontecer, como é que você está se sentindo. Quando você chega perto da menopausa, você tem uma implosão de hormônios. E aí nem sempre tem alguém que vai te dizer exatamente que aquilo que você está sentindo é super natural que todo mundo está sentindo também. É muito legal, então, a participação de todas as mulheres que possam ir até lá, né? Exatamente, e esse é o convite aberto para todas as mulheres. Quem quiser participar, como é que faz? Ah, é simples assim, olha, vocês, os ingressos estão nas lojas da Cachaçaria do Dedé e na Pizzane Massas, Pizzane Massas. E vai ser no Classic Hall, nove e meia da manhã, no sábado, tranquilo, passa o dia com a gente, que vai ser bem legal. Vai ser bem bacana, né? Já tem um telefone na mente aí, decorado? Ah, o telefone na mente eu não tenho decorado. Usa a colinha, a gente deixa. Usa a colinha e a gente também tem o site www.mulheres50amais.com.br Quem quiser saber mais, então, pode entrar nesse endereço, né? No site. Exatamente, no site tem todas as dicas, todos os endereços. Todos os endereços onde você vai achar o ingresso, o que vai acontecer, quem são os palestrantes, enfim, dicas e mais dicas. E reportagens excelentes que vocês vão poder entender mais o universo feminino. Você é uma das palestrantes, qual é o teu tema? Qual vai ser a abordagem? Olha, eu vou abordar como é o projeto, de que forma surgiu o projeto e o que a gente está fazendo. Os eventos, o evento é apenas uma ponta desse grande projeto, que envolve o site, envolve exposição, envolve livro, enfim, vai ser um papo bem legal. Vai ser legal, né? Ó, então, para você que ficou interessado, pode ligar para o telefone 99482. 9400. Repete, Ingrid, por favor. 99482. 9400. Esse telefone você pode ligar agora para ter as informações, para saber como é que participa, para comprar o ingresso, os horários e tudo mais, não é isso? Perfeito. Só para reforçar, mais uma vez, faz o convite. Olha, é sábado agora, começa às 9h30, a gente vai passar o dia inteiro, vão ter coisas muito legais, acho que vão ser três palestras bem interessantes. As duas primeiras, uma sobre os exercícios, a outra sobre todo esse universo, sobre essa questão hormonal e prazerosa também que acontece. E de tarde vai ter uma oficina. E no final a gente faz aquele encontro, vai ter um branche bem bacana. Muito legal, então. Angelina Nunes, muito obrigado pela participação. Muito obrigado pela participação. Eu é que agradeço esse convite, obrigada. Valeu, então você mulher, participe também aí desse evento que vai realmente me ajudar bastante aí, né? Ó, são 11 horas e 48 minutinhos, a gente vai falar agora sobre a história de alguns atletas amazonenses com grande potencial, né? Que largaram a família para viver o esporte. Eles moram aqui na Vila Olímpica, aqui em Manaus, né? Estão aí lutando para alcançar o lugar mais alto do pódio. A gente vai conferir agora na reportagem. Há três anos, o hotel da Vila Olímpica de Manaus se transformou na moradia deste jovem, de 18 anos de idade. Israel se apaixonou pelo boxe e decidiu investir na carreira, mesmo ficando longe da família. Ele foi três vezes campeão brasileiro na modalidade e diz que, em alguns momentos, a saudade da mãe é o que mais pesa. Quando eu estou aqui, dá saudade de eu ir logo ver ela. Por mais que a gente fique brincando lá, discutindo, fazendo brincadeira, mas sinto saudade, sim. Israel e mais 31 atletas amazonenses moram na Vila Olímpica de Manaus. Além da hospedagem, recebem alimentação. Mas a grande vantagem é estar ali, a poucos metros do local de treinamento. Nós estamos conseguindo aí fazer com que esses atletas tenham o mínimo de condição. E aí incentivando, claro, motivando, né? E muitos deles já saíram aí para fora e conseguiram resultado satisfatório. E muitos ainda conseguirão também, porque tem muita gente boa, muita gente que realmente tem talento. Talento e determinação. O foco aqui são os treinamentos. A dedicação é exclusiva ao esporte. Em diferentes modalidades, os atletas que moram aqui na Vila Olímpica de Manaus treinam seis vezes na semana, de quatro a seis horas por dia. Tudo isso para realizar sonhos. E o sonho da Graziella, de 21 anos, é voar bem mais longe do que a flecha que ela mesma arremessa. A atleta indígena saiu de uma comunidade próxima ao município de Novo Airão, no interior do Amazonas, para morar na Vila Olímpica de Manaus e se dedicar ao tiro com arco. Já foi prata e bronze em campeonatos brasileiros. E sabe o que significa para ela representar o Amazonas e o Brasil em uma Olimpíada? Para mim é um sonho, porque eu estou num projeto que o objetivo dele é colocar um atleta indígena na Olimpíada. Esse ano eu fui para as seletivas, mas eu não passei. E vou treinar mais e melhor para que na próxima Olimpíada estar lá de novo e conseguir a vaga. A pouca altura e a rapidez nos movimentos rendeu ao Heimson, o apelido de formiga. Mas na luta olímpica, esse baixinho vira um gigante. É tricampeão amazonense, bicampeão no Mr. Cage e foi até campeão paranaense. Já lutou no Japão e quer ir ainda mais longe. Em dezembro, nosso amazonense deve morar na Europa e disputar novos desafios nesse esporte que tem mudado a vida dele. Me apaixonei pela luta olímpica desde que eu cheguei na CMC. Lá me receberam muito bem quando eu comecei a treinar. Então lá eu fui agregando só para o MMA e do nada ganhei uma oportunidade para lutar um estadual. E fui campeão estadual e fui num brasileiro, que foi muita felicidade para mim. A felicidade que formiga teve em conseguir um patrocínio não é a realidade da maioria dos atletas amazonenses. Lembra do Israel, que apresentamos no início da reportagem? Ele já perdeu três campeonatos brasileiros por falta de passagem aérea. Dói demais, tipo, a gente treina, treina e o cara fala, só pode ter a passagem tal dia. Você tem que treinar até esse dia e ele falar que não tem, então isso dói demais. Qual que é o teu maior sonho? Primeiro ser o campeão brasileiro agora, em dezembro, e depois partir para a Olimpíada 2020. Há muito esforço e dedicação. O que falta é oportunidade. São muitas, muitos atletas têm potencial aqui no Amazonas para despontar. Mas realmente, a grande dificuldade que eles enfrentam ainda é quanto a patrocinadores, quanto a investidores. A gente fica triste em ver atletas que podem representar o estado do Amazonas com grande destaque. E olha só, nós temos uma vila olímpica, gente. Em todos os lugares que tem uma vila olímpica, todos os estados aqui do norte, todas as capitais aqui do norte, que tem uma vila olímpica com técnicos, com alojamento, com todas as condições para que o atleta possa se dedicar ainda mais para o seu esporte. Não é em todo lugar. Então nós temos isso aqui, precisamos valorizar, precisamos dar continuidade nos trabalhos, nos projetos. Precisamos ter investimento na vila olímpica e também nos atletas que precisam se alimentar, que precisam de nutricionistas, de preparador físico, de uma série de outros profissionais, para que ele alcance o ritmo para participar desses eventos, tanto dentro da cidade quanto fora da cidade. Porque a gente vê que os atletas que moram em outros estados, que moram em outros países, estão muito na frente. E o talento dos atletas amazonenses ainda supera esses treinamentos. Porque eles vão com tanta gana de vencer que terminam ultrapassando. E quem vê de fora pensa que o atleta recebeu todo o apoio e às vezes não. Às vezes é dele mesmo aquela força de vontade, a garra de querer vencer. Então que os nossos governantes, que os empresários possam enxergar esse grande potencial que já é visto por vários povos, várias pessoas do mundo todo já enxergam o potencial dos atletas amazonenses. Então fica aí a dica para que esses jovens consigam continuar nesse mundo do esporte. Porque o mundo do esporte é assim, ele resgata a vida social, ele resgata o jovem, faz ele estar focado, tira ele da criminalidade. São jovens que dão exemplo. Mas o que a gente vai falar agora é de outros jovens. Aí esses jovens, ó, não são exemplos de nada. Uma pesquisa feita em escolas públicas revelou que jovens experimentam cada vez mais cedo as bebidas, né? As bebidas alcoólicas. Aqui em Manaus, um trabalho de educação foi feito nas escolas. E a gente vai ver aqui, ó, na tela do agora, como é que foi isso. Conscientização e arte, lado a lado. É com a música que esses jovens dizem não às drogas e ao crime. Pensar que a vida é fácil, é melhor se controlar. A coroa é que tá certa de mandar tu estudar. Toma jeito menor, não se envolve no crime. O rap, peculiar nas periferias das grandes cidades, traz gírias e sentimentos. Esse estilo de música carrega na essência fatos do crime organizado. Vários amigos aí que viraram usuário de droga e que entraram no crime também pra vender torpecente, entendeu? Os jovens são criativos e ecléticos. Aqui, o estilo sertanejo também tem vez. A sua família agora vai sofrer por você. Você é jovem e tem muito ainda pra viver. Não se destrua, não. Não vire um drogado pra viver tranquilo agora. Diga não às drogas. Na realidade, das drogas que tá cada vez mais presente na vida dos jovens, que estão se envolvendo com esse mal cada vez mais cedo. Esta sala é da Escola Estadual Roderique de Castelo Branco. São estudantes que há pouco tempo passaram pelo ensino fundamental e agora estão no médio. Os assuntos nesta roda de conversa são bebidas e drogas em geral. As impressões e consequências de quem já experimentou um dia algum tipo de droga. Comecei a usar maconha. Foi na escola. Eu tava no sexto ano do ensino fundamental. Até fiquei muito agressivo, que eu bati nas pessoas, eu cheguei a fazer bullying com outras pessoas devido ao meu comportamento. Segundo esta psicóloga, muitos provam algum tipo de droga para entrar em grupos de amigos. Sabe que em determinados momentos a bebida é colocada como um momento de prazer, né? Um momento de você estar entre amigos, você tá conversando, então você tá bebendo. E isso traz pro jovem um interesse muito forte, porque ele quer se firmar, ele quer sempre aparentar um pouco mais do que a idade que ele tem. Voltando à sala de aula, tocar no tema, para muitos é um desabafo. Já para outros, um relato de um problema ainda pertinente na família da Michele, tem sido assim. Meu irmão, que antes não bebia, depois que conheceu a bebida, quer estar bebendo praticamente todo dia. Ele tem dois filhos pra sustentar. E pros filhos dele, ele não tem dinheiro. E pra bebida, ele arranja emprego rapidinho pra ele beber o vício dele. A estratégia aqui na escola é quebrar o tabu e falar sobre temas delicados. É que só assim é possível reconhecer o errado e evitar a primeira vez ou vou só experimentar. E essa atividade, a preocupação com os jovens faz sentido. É que segundo a Pesquisa Nacional de Saúde do Escolar, o percentual dos jovens que experimentaram bebida alcoólica aumentou pouco mais de 5% em 3 anos. Para evitar que esse número cresça ainda mais, é papel dos pais ficar atentos aos sintomas do alcoolismo. Como prestar atenção se seu filho sempre volta embriagado da festa? Ele diz que bebe para ficar mais extrovertido. No outro dia, não lembra nada do que aconteceu. É nessa hora que os pais precisam intervir. As amizades são muito influenciáveis nessa idade. Então se os pais estão próximos, estão acompanhando a vida desse jovem, é mais fácil ele ter esse controle e ajudar o jovem a passar por essa fase. Combater a bebida ainda na adolescência ou mesmo na infância é importante. É que às vezes ela pode cruzar o caminho das pessoas em uma simples brincadeira. Eu estava vendendo a cachaça, a pessoa que comprou o meu freguês me ofereceu, na pincha da garrafa, com 8 anos de idade. E eu acredito que ali ela fluiu, né? Que assim eu tinha já essa predisposição, eu sentia aquele negócio queimou, mas no fundo ela foi boa. Aqui, homens e mulheres que se juntaram para unir forças contra o álcool. Entre as histórias, cada um tem uma diferente, mas o desfecho é sempre o mesmo. Ligou o ponto de minha família ser sacrificada por causa desse meu alcoolismo. Eu nunca imaginava que eu seria a portadora desse mal que é o alcoolismo. Os meus pais se separaram, né? Foi um cara muito autoritário, bruto, ignorante dentro de casa. Fui expulso duas vezes de casa, entendeu? Então isso aí foi um dos prejuízos que o alcoolismo me fez passar no decorrer desses 20 anos dentro do alcoolismo. Todas essas pessoas já têm mais de 40 anos. Boa parte delas virou refém da bebida. Agora, a luta é para recuperar o tempo perdido, reconstruir as famílias e mostrar aos jovens de hoje que bebida não é diversão. E é preciso entender isso agora, antes que seja tarde demais. É a reportagem do Fred Rocha. Olha, eu estava logo para chamar essa reportagem, eu falei da questão dos jovens que não são exemplos, né? Eu terminei confundindo um pouquinho, mas eu quero deixar bem claro que sim, esses jovens que participaram aqui da reportagem com o Fred, que estavam numa escola abordando esse tema, falando desse tema, chamando a atenção da sociedade com relação às suas experiências ou familiar, ou às experiências desses jovens com a droga, que hoje já não fazem mais isso, né? Então, eles também são exemplos. Exemplos que precisam ser seguidos não só pelos outros jovens, mas também ser seguidos por adultos. E eles chamam a atenção aí de toda a sociedade, de forma geral, para a questão do alcoolismo, que tem crescido cada vez mais, né? E que, como foi dito aí na reportagem, é o primeiro passo para outras drogas, outros tipos de vícios, né? Não só o alcoolismo, aí vem a droga, o uso da maconha, da cocaína, e o que a gente vê nos noticiários é sobre jovens que entram cada vez mais cedo no mundo da criminalidade, com tráfico de drogas, com homicídios, né? Com apreensão, que às vezes nem está, eles nem estão metidos com o tráfico de drogas. Mas só de estar perto, né, de um traficante, no momento em que a polícia faz a abordagem, e aí vão juntos, vão ser também apreendidos, e depois, enfim, acostuma, né? Até em explicar de que nariz de porco não é tomada, e já estão vendo o sol nascer quadrado, infelizmente. Então, esses jovens que participaram da reportagem aí do Fred Rocha, também são exemplos, e principalmente ainda maior, bem grande, porque eles estão no início aí da vida, né? Estão no início de entender as coisas, né? E graças a Deus estão percebendo de que muitos desses vícios, muitas das vezes, não tem saída, né? Como tem um relato aí dos alcoólicos anônimos, né? De pessoas que são alcoólatras e que não conseguem sair, e não conseguem sair, mas estão lutando. Evitar o primeiro gole é um dos temas, né, é sempre abordado nas reuniões do AA, que é o Alcoólicos Anônimos. E aí, claro, a gente quer que a sociedade entenda que o alcoolismo, que o uso de droga, das drogas, não fazem parte dessa sociedade. Muito pelo contrário, eles levam essa sociedade para o buraco, levam a sociedade para uma marginalidade, e vem cercado de uma onda de crimes, né? De homicídios a tráfico, a roubos e muito mais. Então, sigamos aí o exemplo desses jovens que estão encabeçando essa campanha, esse processo educativo de entender que o alcoolismo e que a droga podem ser evitadas, sim, em qualquer lugar, em qualquer esfera da sociedade. Ó, a gente vai para um rápido intervalo, são 12 horas e 3 minutos, a gente vai para um rápido intervalo com imagens de polícia, né, sobre a morte de dois jovens também, ontem, mortos em uma troca de tiros. Esse rapaz tinha menos de 20 anos, né, e já tinha vários anos, vários homicídios com ele. A gente vai falar sobre a morte desses dois rapazes aí, daqui a pouco, após o intervalo. A gente vai para um rápido intervalo com as imagens aqui, ó, essas imagens dos jovens, desses jovens que foram mortos ontem em troca de tiros com a polícia. A gente vai rapidinho e volta.